Pessoal, a gente vai levar para vocês esse Polo 2012. Está interessante, o carro está arrumado. A gente vai mostrar em detalhes a partir de agora. Peço que você se acomode e fique com a gente até o final aqui do vídeo. Tem um amigo seu que está querendo adquirir um Polo ou você mesmo está sonhando se programando para poder adquirir um. Então, confiram esse aqui junto com a gente para vocês terem uma noção em média de quanto custa o veículo. Os quatro pneus estão muito bons. Além disso, vem com esse jogo de rodas bem bacana. Quando adquirir esse carro, vai andar muito para você substituir os pneus. Retrovisores possuem repetidores de seta. Dê uma olhada nessa linha de cintura esquerda aqui desse carro. Observem a ótica aqui do veículo. Olha isso. Conta aqui para nós o que vocês estão achando aqui do vídeo de hoje. Deixe em sua opinião. Fala aqui para nós o que estão achando. Dê uma olhada aqui. O veículo. Por essa parte. Olha isso, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Sua companhia é indispensável aqui para nós. Sensor de estacionamento. Dê uma olhada também nessa parte aqui do teto do carro. Vamos dar uma olhada aqui no porta-malas do veículo. Confiram a vantagem do colo que você ocupa todo o espaço aqui do porta-malas porque não tem aquele braço que vai aqui dentro. Tem esses amortecedores aqui. São um pouco mais de 400 litros a capacidade. Dá para levar a suficiente aí todas as suas coisas. Observem aqui esse bloco aqui do step. Ainda dá para você guardar algum objeto pequeno ali, por exemplo. Como ferramenta. Muito bem. Confiram cada detalhe. Observem aqui. Deixem sua opinião. Qualquer dúvida durante o vídeo, pessoal, de alguma parte aqui que a gente está gravando, você pode pausar, tá bom? Olha isso, gente. Um ótimo espaço aqui. Interno dá para você viajar de boa. Você e a sua família tem posto de cabeça para quatro pessoas. Porração está toda inteirinha, sem arreão. O carpete está ok. Dê uma olhada aqui nessa coluna central aqui do carro. Vidros elétricos nas portas. Olha isso. Aqui está marcando até a data do vídeo de hoje. 129.571 km rodado. Não sei se dá para vocês acompanhar aqui junto comigo. Tem esses comandos aqui na porta lateral aqui do carro. Vidro do retrovisor também é elétrico. Dê uma olhada nessa oleira. Coluna central aqui do veículo. A brincadeira da frente está tudo ok. Olha isso. Sobre segurança, GD. O carro vem com direção hidráulica. Tem airbag frontal. Um ótimo som aí de fábrica. O ar-condicionado está gelando. Observem aqui a manopla do carro. Então, dê uma olhada também aqui nessas pedaleiras aqui do veículo. E já sabe, deixa seu like. Vamos dar uma olhada aqui nesse motor. Pedir para o amigo levantar aqui o capô para vocês conferirem aqui junto comigo. A real aqui do motor. Lembrando, gente, que todos os domingos pela manhã acontece aqui essa feira de carros usados. Fica aqui bem próximo ao Hospital Regional do Agreste, aqui em Caruaru. Observem aqui esse bloco do motor. Para quem não conhece, é o motor 1.6. O que vocês estão achando? Já deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Fala aqui para nós. E para ficar ainda melhor, pedir para o amigo da partida aqui no motor. Para a gente escutar junto o carro funcionando. Olha isso, gente. 2012. Bem firme. Vamos falar aqui com o proprietário do carro. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Caetano. Caetano? Muito bem, seu Caetano. Está com esse polo 2012. Sobre mecânica, documentação, como é que estão? Está tudo ok. Olha isso. Tudo em dia. O seu pé de quanto no veículo? 45. 45 mil. Isso. Aparecendo alguma proposta de troca, você aceita? Troca também. Coisa boa. Deixe o contato para mais informação. 9263, 9266. DDD? 81. Esse também é o WhatsApp? É isso. Tem que ligar até aquele chorinho ainda, né amigo? Tem, tem, tem. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos avançando com mais pesquisa. Não sai daí. Está arrumado o carro. O ano é 2019. Para você que está querendo adquirir um Spin em sete lugares. Esse aqui pode ser uma boa opção. O veículo todo completo. Está com um pouco mais de 170 mil quilômetros rodado. E vem com o GNV. Aquele geladinho que vai levar muita economia para vocês. Muito bem. Motor 1.8. Veículo completo. Essa aqui é a LTZ. Vai caber certinho aí na sua garagem. Para você que busca um carro aí para seu negócio. Pode ser uma boa opção. Já vai pronta para você. E abastecida. Vamos analisar essa daqui. Peço que você se acomode. Fique com a gente até o final. Jogo de rodas. Os quatro pneus estão ótimos. Observem essa lateral direita aqui. Dessa Spin. Observem os detalhes. Aqui à frente. Vem com farol de neblina. Dê uma olhada aqui nessa grade aqui do carro. Aproveitar que o amigo levantou aqui a topa do capô. Vamos conferir aqui esse espaço onde fica o motor. O 1.8. Vem com gás natural G3. Observem aqui como está a situação. Aqui do bloco do motor. Deem uma olhada. Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário. Para saber de mais informações. Ele vai passar o contato. Você ficar interessado. Vai notar. E vai falar diretamente com ele. Tá bom? Aqui você fala direto com o proprietário do carro. Olha. Que legal. O motor disposto. Nas longas viagens, por exemplo, se destaca. Vamos para essa parte aqui de trás. Engato para reboque. Que sensor de estacionamento. Está aqui o cilindro. Ocupou praticamente 99% aqui do espaço do porta-malas. Se você precisar de mais espaço para fazer aquela viagem com cinco pessoas. E desejar um pouco mais de porta-malas. Mas é só para você rebaixar aqui essa parte. Vai ter aquele vão com bastante espaço. Tá bom? Olha isso, gente. Confiram cada detalhe. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Sua companhia é indispensável aqui para a gente. Essa aqui é a LTZ. Observem essas lanternas aqui do carro. Também vem com 10 embaçador de vidro. Bagageiro aqui em cima. Prontinha, prontinha, prontinha para você. Olha o interior aqui do carro. Forração. Ela é em couro. Encoxa de cabeça para todos. Que legal. E tem espaço, gente. Dá para viajar de boa. Vidros elétricos nas portas. Aqui tem esses comandos na porta lateral do motorista. Vidro de retrovisor, ele também é elétrico. Observem essa parte aqui da frente do carro. A boicada está toda inteirinha. Direção hidráulica. Tem airbag frontal. Freios ABS. Vem com central multimídia MyLink. O ar está gelando. Veículo, seis marchas. Manual. Observem essa parte central aqui. O volante também possui ajuste. Aqui está marcando até a data do vídeo de hoje. 172.197 km rodado. Observem aqui essas pedaleiras aqui do veículo. O que vocês estão achando? Fala aqui para nós, pessoal. Para ficar ainda melhor, pedi para o amigo da partida aqui no motor. Para a gente escutar junto o carro funcionando. Olha isso. Tocou, pegou. Coisa boa. Álcool, gasolina e gás natural. Vamos conversar aqui com o proprietário do carro. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu batrão. Olha aí, Spin 2019. Completa, toda prontinha. Mecânica, documentação, como é que estão? Tudo ok, tudo em dia. Olha aí, coisa boa. O senhor pede quanto na Spin? Eu peço 71. 71 mil reais. É, só vendeu por 70. 70 mil você entrega? Entrega. Aparecendo alguma proposta de troca, você aceita? Troca também, depende do carro. Só mais em carro, né? É. Tá certo. Para mais informações, deixe o contato. O contato é o que está aí. É aquele ali mesmo, né? Aí quem ligar vai falar com? Delmon. Delmon. Tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Tem, tem. Olha aí, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o contato. É só você printar, tá certo? Dei um print. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Curtiu? Deixa seu like e compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Tamo junto. Um pouco aqui dos nossos inscritos. A gente acabou se conhecendo agora. Estamos dando início aqui a mais um vídeo de hoje. A gente acabou de chegar aqui na feira de carros usados. Está ali o nosso amigo Edmundo e os nossos amigos inscritos aqui do canal. Deixa eu pedir para que cada um se apresente. Bom dia para todos da região. Olha aí. Qual o nome do senhor? Fabiano. Mas Fabiano e? Edinaldo. Edinaldo, vocês são parentes? São cumpadre. Cumpadre, é. São daqui mesmo de Caruaru? São de Caruaru. Olha aí. Vieram aqui hoje pela manhã. Dá uma conferida? Dá uma conferida. A gente veio. Na verdade, vêm aqui em Sérgio de Mundo que ele estava com fiat assim. Mas quando chegou aqui ele já tinha vendido. Que bom, graças a Deus, né? Sérgio de Mundo é disparado aqui em venda de carro, viu? É. Desenrolado, desenrolado. Sérgio de Mundo arruma as coisas boas para vender. Vocês sempre vêm aqui na feira? Não. Demora um pouco, mas sempre nós vêm. É, quando a gente vem dar uma olhadinha feira de carro. Uma vez por mês a gente dá um pulinho aqui. Porque a gente sempre acompanha você no canal, a gente sempre está atualizado. Coisa boa. É sempre importante estar sempre assistindo para comparar preço, ter ideia de quanto realmente o veículo vale. Exatamente. Mas me tiram a dúvida. É um Fiat único que vocês estão querendo adquirir? É um Fiat, um Celtazinho. Olha aí. Agora, vocês não vieram escondidos das mulheres não, né? Não, não, não. Verdão. Com certeza. Coisa boa. Aproveita e manda um abraço aí para a patroa lá em casa. Qual o nome da esposa? A minha é Rosane. Rosane? É. Fala, Rosane. Dá um alô para ela, vai. Dá um alô para a Rosane aí, para a minha esposa, para meus filhos, né? Leandro e Fábio. Olha aí. Ele gosta muito de assistir também, acompanhar vocês também. Coisa boa. E o senhor? O nome da minha esposa é Juliana. Um abraço, meu amor, para você. Tem feijo para ela? Tenho sim. Quantos filhos? Tenho três. Tenho o Álvaro, o mais velho. Tenho a Ana Júlia. Tenho o Álvaro com 20, a Ana Júlia com 12 e o Adria com 6 meses. E é tudo nome de artista que ele bota nos filhos, meu amor. E um beijo também para a minha esposa também, né? Um abraço para você, meu amor. E com certeza um abraço também para Edson, meu primo, em São Paulo. É. Fazer um... Abração, Edson. Quinze dias que ele foi embora. Eita. Foi ganhar a vida ou ele mora lá? Ele mora lá. Ele é técnico de refrigeração. Ah, rapaz, o homem é empresário, tem loja de ar-condicionado, ajeita tudo lá. É, coisa boa. Que bom. Pessoal, feliz em conhecer vocês. Obrigado. Valeu. Bom retornar aí para os vossos lares, que vocês consigam. E conhecer você também. Obrigado. Prazer e sucesso no seu trabalho. A gente admira o seu trabalho. Obrigado. Se direto. Com certeza. Sucesso aí que vocês possam adquirir um carro aí e que dê tudo certo. Abraço aí para os seus familiares e amigos. Tamo junto. Obrigado ao mesmo, gente. Valeu. O ano é dois mil, dois mil. Aqui desse Fiat Palio, veículo quatro portas. Tem essa cor aqui, um cinza escuro, podemos dizer um chumbo. Tá querendo comprar um carro básico. Isso aqui pode ser uma boa opção. Bem básico mesmo, tá certo? Já sabe que você vai adquirir, não vai ter despesa nenhuma. Dependendo, gente. Pode ser mais econômico manter um carro como esse do que uma moto. Vem com fumei na vidraçaria. Jogo de rodas. Todo em pneus usado. Observem aqui essa lateral esquerda aqui do veículo. Vem com faróis de neblina. A pintura tá ok. Observem aqui esse capô. Essa lateral direita aqui do carro. O veículo é aqui do Edmundo. Sempre tem trazido aqui aos domingos carros populares. E hoje não é diferente. Dez embaçador de vidro. Observem a traseira aqui do carro. Dê uma olhada também aqui nessa parte aqui do teto do carro. Observem pintura. Olha o porta-malas aí do carro. São aproximadamente 290 litros a capacidade. Suficiente aí pra levar suas coisas. Pra aquela viagem longa com 4 ou 5 pessoas. Vai tudo acomodado. O que vocês acham, gente? Fala aqui pra nós. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Sua companhia é indispensável aqui pra gente. Aqui o interior tá interessante, aconchegante. O carro foi limpo. O carro tá higienizado pra o ano do veículo. Tá até que aceitável. Observem aqui. Forração tá inteirinha. Sem arreão, sem risco. Olha isso, gente. Olha isso. Aqui tá marcando 177.095 km de rodado. Tem um som ali pra você escutar notícia. A hora da ajusta. Tem um ventiladorzinho ali. O que vocês estão achando? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Quanto será a pedida aqui do carro? O Edmundo vai dar partida aqui no motor pra vocês escutarem aqui junto comigo o carro funcionando. Observem a real situação aqui do veículo. Durante o vídeo, qualquer dúvida, você pode pausar. Olha aí. Tocou, pegou. Muito bem. Tudo bom, Edmundo? Bom dia. Bom dia. Bom dia pra todos da região. Bahia, Minas Gerais, Ceará. Esse homem um dia vai ser deputado, viu? Não é que você. Mecânica do carro, documentação. Mecânica tá... Documentação eu vou pegar já no meu nome. Já fiz vistoria. Já amanhã ou terça-feira. Já vai pro meu nome já. Quem adquirir já não vai se preocupar com mais nada? Não. O carrinho tá... O óleo trocado. O carrinho velho. Mas bom, ano 2000, 2000. O carrinho todo inteiro. Bom demais. De freio, motor. E o preço do carro? Preço, tô pedindo 13. Ainda cai mais um pouco. Se inscrever aí, dá um like no canal. GD Filmes e Fotos aí. Ajuda o canal aí, viu? O contato, Edmundo? O contato é... 81991-0639-46. Se inscreva aí. Um abração pra... Pra todos da região, viu? E o amigo motorista da coletiva? É o seu Renato. Um abração pro seu Renato aqui em Caruaru e todos da Tabosa aqui em Caruaru. Olha aí. Muito bem. A Tabosa tem motorista topado, viu? Tem, tem. Tem uma empresa aqui em Caruaru que ela gosta de passar aqui na frente no maior vapor. É. Parece que tá dirigindo um foguete, tem um ônibus não. Mas da Tabosa o pessoal é comportado. Um abração pra meus colegas lá de Minas Gerais, viu? Freio no Censo, todos lá. E todos que me compraram o carro da região, de Alagoas, de Rio Grande do Norte, de... Bahia, Ceará. De Ceará, de Campina Grande. É o Nordeste inteiro comprando carro ao Edmundo. Sucesso, Edmundo. Boa sorte. Bom negócio. Gostaram? Fala com Edmundo. Tem aquele chorinho ainda. Preço negociável. Aqui você já sabe. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Tamo junto. Pessoal, a gente vai levar pra vocês agora essa Toyota Hilux 2000-2001. 4x4 dígios. Olha a braba aí, pessoal. Tá querendo adquirir uma? A gente leva pra vocês essa aí no conforto da sua casa, na palma da mão. Vai caber certinho aí na sua garagem. Ótimo pra você que gosta de aventuras, que você tem uma propriedade rural, gosta de estar andando em sítio no final de semana. Um carro como esse não vai estar deixando você na mão, não. Carro alto. 4x4. Potente. Que legal. E você vai usar de boa, sem pena, sem medo de arranhar, de encostar em outro carro, por exemplo. Ou algum outro carro queira encostar em você. Vamos analisar esse veículo aqui junto comigo. Essa porta aqui lateral do motorista, ela tá semi-aberta. Os quatro pneus dá pra você rodar muito ainda. Vem com estribo. Santo Antônio. Dê uma olhada nessa lateral esquerda aqui do carro. Tem essa frente aqui bem agressiva. Com essa grade aqui. Olha isso. Esses apliques em cromado. Carro disposto. E Toyota sabe fazer veículo de qualidade. A Hilux é uma das picapes mais desejáveis aí do mundo. E principalmente aqui no Brasil. Brasileiro gosta de Toyota. Não é verdade? Quem nunca sonhou em adquirir um Corolla, por exemplo. Pra quem não sabe, gente. O Corolla é o carro mais vendido da história. É isso mesmo. Engate pra reboque. Dê uma olhada aqui como tá a situação. Capota Marítima. Tem esse Santo Antônio bem aqui. Dê uma olhada também nessa parte aqui do teto do carro. Deixa eu abrir aqui pra vocês observarem aqui comigo essa caçamba. Olha isso, gente. Confiram os detalhes. Aqui com o GD. Carro pra quem é raiz. Essa é bruta. Vamos avançando aqui um pouco mais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o interior do carro. Olha aqui a real que é uma entragem. Até o dado do vídeo de hoje está marcando 214.761 km. Jardado. Ar-condicionado. Ela tem redução. Como vocês podem observar. Tem apoio de braço central bem aqui. A bancada aqui de trás está ok. Tem esse revestimento em um couro sintético. Podemos dizer assim. Direção hidráulica. Observem aqui essas pedaleiras aqui do carro. Trava. Alarme. Dê uma olhada aqui nesses comandos aqui na porta lateral do motorista. E essa aqui pode ser sua. Vamos dar uma olhada aqui no motor. Pedir pra amigo levantar aqui o capô pra vocês observarem aqui junto comigo. Deem uma olhada aqui gente. 4x4 diesel. Fala aqui pra nós. Pra ficar ainda melhor. Pedir pra amigo da partida aqui no motor. Pra vocês escutarem aqui junto comigo o carro funcionando. Olha aí. O que vocês acham pessoal? Comentem aqui embaixo. Muito bem. E a picape aqui do Cidadão. Bom dia meu amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Meu nome é Ed Gleison. Ed Gleison. Muito bem. Está com essa picape 2001. Mecânica, documentação. Como é que estão? Eu estou ok. Sem reserva. Faz tempo que o senhor pôs seu veículo? Faz, faz um veículo. Olha aí. Coisa boa. Um dono, 23 anos. Olha, tem muita história, né? E o preço da picape? O preço está 45 mil. Está com essa. 45 mil reais. Aparecendo alguma proposta de troca, você aceita? A gente conversa. E é, né? Pra mais informações, deixa contato. 949.402.7474. Esse também é o WhatsApp? Positivo. Vai falar com? Ed Gleison. E ligar tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Positivo. Obrigadão. Bom negócio. Gostaram? Liga aí pra o cidadão. Fala que assistiu aqui. Tem aquele chorinho quando você for ligar. Fala que assistiu aqui. Já sabe. Tamo junto. O ano é 2015 aqui do Fiat Palio. Completinho. É o carro popular que vai levar muitas alegrias pra vocês. não vai ocupar todo o espaço aí. Não vai ocupar todo o espaço aí da sua garagem. Carro econômico. Motor 1.0. Esse aqui é o Way. Pode ser seu. Todo pneu usado. Vem com calota. Observem aqui essa lateral direita do veículo. Observem pintura. Pra sua melhor comodidade, pessoal, nós estamos fazendo aqui o vídeo em 4K. Você pode melhorar ainda mais a qualidade aí no seu dispositivo móvel ou na TV. indo nas configurações e colocando o máximo que puder. Ou em Full HD ou em 4K. Você vai observar o máximo em detalhes. Tá bom? Você vai ver bem nítido a imagem. Vai ficar bem limpinho aí. Tá bom? E aproveitando, gente. Já peço a vocês que deixem o like. Deixem o like. Ajuda a gente aí. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Observem essa lateral aqui do carro. Observem também essa parte aqui do teto do veículo. Que legal. Dez embaçador de vidro. Tem engate pra reboque. Dê uma olhada aqui nessa traseira aqui do carro. Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas. Pedir pra amigo levantar aqui pra vocês observarem aqui a real junto comigo. Olha isso aqui, gente. Um carro que você vai adquirir e não vai gastar tanto. Porque o veículo é econômico. O seguro do carro como esse é bem baratinho mesmo. IPVA, revisão. Pra aquela pessoa que não quer gastar muito. Isso é uma boa opção. Olha isso. Oferece também uma boa mobilidade urbana. Observem aqui o estofamento do carro. Dê uma olhada aqui nessa coluna central aqui do veículo. Tá precisando de R$ 3,00 ali de óleo. Olha isso. Tem vidros elétricos nas duas portas da frente. Observem essa coluna esquerda, dianteira aqui do carro. Vem com airbag frontal, ABS, direção hidráulica. O carro tem menos de 100 mil quilômetros rodado. O ar tá gelando. Tô sentindo falta de um sonzinho. Ali tem porta-copo. Observem aqui a manopla do carro. Essas pedaleiras aqui do veículo. Já deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Vamos dar uma olhada aqui no motor. Pedir para o amigo levantar aqui. Para a gente dar uma observada na real aqui. Para quem não conhece o motor Fire 1.0. Olha isso, gente. Com certeza pode atender a sua necessidade. Para você que não tem pressa aí nas estradas. Um carro 1.0 pode ser uma boa opção. Sem falar que o curso é bem mais em conta, tá bom? E para ficar ainda melhor, pedir para o amigo da partida aqui no motor. Para a gente escutar junto o carro funcionando. Olha isso. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Já deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E o carro é aqui do amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Marcos. O Marcos está com esse palio 2015. Completinho. Completo de tudo. O preço do carro? 31. 31 mil. Aparecendo alguma proposta de troca, você aceita? Troca, troca, qualquer coisa. E sobre documentação, mecânica, como é que está? Pronto para transferir. Que legal. Para mais informações, descontato? 87-981-6208-42. Esse também é o WhatsApp? É o WhatsApp. Falar com? Marcos Bita. Sucesso. Tem que ligar, tem aquele chorinho ainda, né amigo? Dessa jeito. Olha aí. Gostaram? Bora, mano. Então aproveita, liga aí para o amigo. Fala quem assistiu aqui, tem aquele chorinho. Vamos avançando com mais pesquisa. Então, não sai daí. Tamo junto. O ano é 2018. O carro que ficou no lugar do Fiat Uno. Esse aqui pode ser seu. Excelente Mobi. Está com um vermelho bem bonito. Todo empine usado. Você não vai se preocupar nem tão cedo. Vem com calota. Tem esses detalhes aí nessa vidraçaria, que ela é um pouco escurecida. Observe essa lateral esquerda aqui do carro. Olha isso aqui, gente. Quem procura um carro como esse, está em busca de economia. Além disso, encontra conforto. O carro tem aquela potência equilibrada. Para você que gosta de viajar com acompanhante, pode ser uma boa opção. Vai lhe proporcionar economia. O carro completinho vem com direção hidráulica, airbag frontal. Que legal, gente. O seguro de um veículo como esse é bem baratinho. Nas cidades grandes, um carro assim se destaca, porque em todo lugar você consegue estacionar. Essa aqui é a versão like. Observe a traseira aqui do veículo. Essa parte preta aqui, gente, da tampa do porta-malas, ela é em vidro. Tá bom? Observe também essa parte aqui do teto do veículo. Dê uma olhada aqui nessa linha de cintura esquerda aqui do carro. Observe essas entradas de porta aqui do veículo. Vamos dar uma olhada aqui, gente, no porta-malas. São aproximadamente 270 litros a capacidade. Com cinco pessoas para aquela viagem no final de semana. Dão para isso as coisas aí acomodadas, tranquilo. Observem aqui o amortecedor aqui da tampa. Fala aqui para nós que estão rachando. Como eu falei antes, aqui é em vidro, tá bom? Tem que ter aquele cuidado no abrir e fechar. Apesar que é bem suave, gente. Qualquer pessoa pode fechar ou abrir aqui essa tampa do porta-malas. Observem o interior. Tá tudo ok na bancada. Olha isso. Impecável, impecável. Não é para menos, gente. Nesse ano, vamos dar uma olhada aqui nesse quadro de instrumentos que até a data do vídeo de hoje está marcando 85.992 km rodado. Vidros elétricos nas duas portas da frente. Observem soleira, coluna central aqui do veículo. Observem aqui essa manopla aqui do carro. Ar-condicionado. Estou sentindo falta de um somzinho. Dê uma olhada aqui no volante. Airbag frontal, freios ABS. Direção hidráulica. Pode ser seu. Observem essa parte aqui. O amigo levantou aqui o capô. Vamos observar aqui o motor do carro. 1.0, mas não é aquele 1.0 acanhado. Esse aqui é diferenciado. Motor mais moderno vai levar para vocês mais desempenho e economia com relação aos motores anteriores. Vamos dar uma olhada. O amigo vai dar partida aqui no motor. Olha isso. Pronto, pronto. Para você. O carro aqui do Zé Queiroz. Tudo bom, Zé? Tudo bom, Zé Queiroz. Mecânica, documentação. Está tudo em mesmo. Para gastar aqui é só pegar e transferir. E o preço do carro? Esse é R$ 39,500. Troca, aceita? Sim. Deixe contato para mais informação. O IDD é 819-9847-3506. Zé Queiroz. Zé Queiroz. Sucesso, bom negócio. Obrigado, Zé. Olha aí, gente. Gostaram? Liga aí para o Zé. Fala que assistiu aqui. Tem aquele chorinho. Compartilha esse vídeo. Vamos continuando com mais pesquisa. Não sai daí. O ano é 2013, 2014. A gente vai levar para vocês agora esse Fox Trend. Motor 1.6. O carro está com pouco mais de 120 mil quilômetros rodado. Pode ser perfeito aí para a sua necessidade um carro como esse. Veículo rete. Não ocupa todo o espaço aí da garagem. Você que mora em cidade grande, por exemplo, fez uma boa opção um carro rete. Um amigo me baixou aqui para a gente mostrar o carro aqui em perfil. Dê uma olhada, gente. Na frente aqui do veículo. A ótica vem com essa máscara negra aqui na ótica do carro. Observem detalhes aqui em pintura do veículo. Daqui a pouco a gente vai começar com o proprietário para saber de mais informações. Retrovisores possuem repetidores de seta. A capa é em vermelho. Um amigo pintou aqui de vermelho. Aerofólio. Sensor de estacionamento. Desembaçador de vidro. Gato para reboque. Carro equilibrado. Observem essa parte aqui do teto aqui do veículo. Antena tipo babatana. Olha isso, gente. Dê uma olhada aqui nas lanternas aqui do veículo. Vamos dar uma olhada no interior. Conferir esse carro. Vidros elétricos nas quatro portas. Espaço interno interessante. Encosto de cabeça para quatro ocupantes no total. A bancada está toda inteirinha. Sem arreão, sem risco. Que legal. Vidro do retrovisor elétrico. Trava. Alarme. Muito bem. Dê uma olhada aqui nessa coluna central aqui do veículo. A bancada da frente também. Estão tudo ok. Sobre segurança, GD. O carro vem com airbag frontal. Direção hidráulica. ABS. Aqui está marcando 121.759 km de rodada. Um ótimo som. O ar está gelando. Porta-copo duplo logo ali embaixo. Saída de energia 12 volts. Pode ser uma boa opção para você. Vamos dar uma olhada aqui nesse motor. Olha isso. Lembrando gente que é 1.6. Está bom? Tem essa ótima bateria. Para todo tipo de veículo. A Moura tem uma bateria específica. Detalhe gente que essa daqui foi colocada recente. Ainda se encontra na garantia. Muito bem. Melhor bateria do mundo. Um excelente custo. Benefício. E claro. A Moura é aqui da nossa região. Fica lá em Belo Jardim. Tem bateria para carro, para moto. Jet ski. Caminhão. Carro. Grande, pequeno. Utilitário. Eles oferecem um ótimo serviço. De repente você está dirigindo aí de boa. E a bateria deu pane. Pifou. A Moura não vai deixar na mão. Tem um serviço que você pode ligar para lá. Adquirir sua bateria. E eles vão aonde você está. E vai fazer a instalação sem nenhum custo. Aí no seu veículo. Que bom, né? Que legal. Observem aqui todos os detalhes aqui do bloco. Aqui do motor. Para ficar ainda melhor. Eu pedi para o amigo da partida aqui no veículo. Para vocês escutarem aqui junto comigo o carro funcionando. E é assim, gente. Bem firme e calado aqui o motor. Muito bem. Vamos falar aqui com o proprietário do carro. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Robson. Robson? Muito bem, senhor Robson. Está com esse Fox. Dois mil e? Três e quatorze. Mecânica, documentação? Tudo certinho. O senhor pede quanto no carro? Peço quarenta e um, mas tem preço de venda. A pedida é quarenta e um. Troca? Você aceita? Se tiver uma moto de 2024, eu pego. Uma moto? É. Tem algum modelo específico? Uma fã. Uma fã, né? É. Olha aí. Para mais informações, deixa o contato. 8192-854-615. Esse também é o WhatsApp? WhatsApp. Fala com? Robson. Tem aquele chorinho ainda, né, senhor Robson? Tem, tem sim. Sucesso? Bom negócio? Tá. 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 Liga aí para o Robson. Fala que assistiu aqui. Tem chorinho. Você já sabe. Compartilhe esse vídeo. Não esquece daquele likezão. Tamo junto. Mitsubishi L200 2006. Essa aqui é a GL. Tá? Querendo comprar uma. Chegou essa oportunidade. Picape 4x4, diesel. Tem redução completa. Vem com esses tribo bem aqui. E é um tribo raiz, gente. Olha. Que legal. Toda empinosada. Essas rodas de ferro. Observem a frente aqui. Dessa L200. Observem ótica, faróis de neblina. Observem essa lateral esquerda aqui. Dessa picape. Dê uma olhada aqui também no teto. Capota marítima. Observem essa outra parte aqui do veículo. Tá querendo adquirir uma. A gente leva pra vocês. Essa daqui na palma da mão. E também vem com sensor de estacionamento. Bem aqui. Pra você ter acesso aqui. Da carroceria. É só você baixar aqui, ó. Essa é pra quem erra aí, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Muito bem. Dá pra levar suas coisas aí. E acomodar tudo bem certinho. Vamos conferir aqui o interior do carro. Que legal. A forração é revestida com esse material sintético. Observem aqui esse interior. 2004 o ano aqui. Dessa L200. Direção hidráulica. Olha, são cinco marchas. Tem redução. Som bacana. Ar-condicionado. Observem todos os detalhes. Deixem aqui sua opinião. Fala aqui pra nós, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no motor. Pedir pro amigo levantar aqui. Pra gente ter acesso aqui no motor. Lembrando que é 4x4 diesel. Muito bem. Qualquer dúvida durante o vídeo você pode pausar. Tá bom? Daqui a pouco o cidadão vai deixar contato. Se você ficar interessado é só anotar o número dele. E falar diretamente com o proprietário. Todo contato aqui é entre você e o dono. Observem esse bloco aqui do motor. Fala aqui pra nós. O que vocês estão achando? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Conta aqui pra nós. O amigo vai dar partida pra gente escutar o carro aqui funcionando. 4x4 diesel. Olha aí. Essa é a braba. E a picape aqui do amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Valmir. O Valmir tá com essa L200 2006. Mecânica, documentação. Como é que estão? E o preço? 43 mil. 43 mil. Deixe contato? É. 819-899-583. Isso também é zap? Zap. Troca, aceita? Troca. Que legal tem aquele chorinho ainda, né? Obrigadão, sucesso. Gostaram? Liga aí pra o Valmir. Fala que assistiu aqui. Tem aquele chorinho. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Vamos seguindo com mais pesquisa. Tchau. Tchau.